Quer dizer então que tu se amarra no stand-up comedy? Aí, meu irmão, vou falar um bagulho pra vocês, hein? Eu sou o Quest. Que isso, Nutella? Eu sou o Daniel Lopes. Ó, se liga que no dia 21 de novembro, sábado, nove horas da noite. E dia 22 de novembro, domingo, oito horas da noite. Vai ter um show de stand-up comedy muito brabo aí no Miguel Falabella pra vocês. Nós dois vamos estar lá, então adquire seu ingresso que já tá esgotando, parceiro. RAU!